Bandidos aplicam um golpe pela internet, não sei se você já recebeu, mas olha só, eles tentam conseguir dados pessoais da vítima usando o nome do governo federal. Imagina só, muita atenção, hein? Quem vai explicar melhor pra gente é a Kelly Borges. Pois é, Sabrina, a proposta da Câmara dos Deputados em Brasília de oferecer, durante três meses, um auxílio emergencial de 600 reais para os trabalhadores informais durante esse período de pandemia, já fez os criminosos agirem pelo WhatsApp. Na semana passada, eles começaram a circular uma mensagem dizendo que era do governo federal e pedia pra que a pessoa que recebeu essa mensagem abrisse um link. E lá era pra eles colocarem o nome, CPF e também os dados bancários. Com essas informações, por exemplo, esses criminosos têm acesso a cartões de crédito e também podem fazer compras pela internet. Eles ainda davam um prazo máximo pra que essa pessoa realizasse esse cadastro. Bom, eles agiram antes mesmo desse auxílio emergencial ser realmente aprovado. Porque só ontem ele foi pro Senado, ele foi aprovado, mas agora precisa ainda da sanção do presidente da República pra ele realmente começar a ser efetivado. Diante dessas informações, a Polícia Militar aqui de Santa Catarina descobriu rápido o golpe. O 17º Batalhão de Polícia Militar aqui de Joinville publicou nas redes sociais um alerta pra que as pessoas não sejam furtadas, porque se trata de um crime furtos de dados pessoais. Olha só a recomendação. Nós recomendamos que não se entrem em links encaminhados pelo WhatsApp. Que as pessoas conversem com seus familiares para verificar via sites oficiais do governo ou via mídia confiável para que não caia em nenhum tipo de golpe e entrando em algum site desse desconhecido não repasse seus dados pessoais como senhas de banco ou outros dados que sejam essenciais da pessoa. Por isso, tome muito cuidado ao passar os seus dados para não cair em golpes.